Campo Bell tá de titular novamente, eu tô acreditando nele, Diego pro Paquetá e chegou no Campo Bell, é agora a penalti em cima dele, pra cobrança caprichou! E fala aí, molecada, geração gamer na parada, e sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa série, que vai deixar mais uma vez saudades, segunda temporada aqui com o Mengão, estamos na disputa agora do Brasileirão, fomos eliminados na Europa América pelo Real Madrid, em dois jogaços de bola, se curtiram a série até aqui, e querem que um dia ela volte, mano, bora bater de novo os mil likes, pra terminar com chave de ouro, se caiu de paraquedas, se inscreva aqui embaixo, tem série com Fortaleza no PES 2018, TC Gamer, tem série aí, sensacional do Rumo Estrelato, tem muita coisa nova pra vir, PES 2019 tá chegando aí, mano, curte o canal que você não vai se arrepender, me segue lá no Facebook, pra ficar por dentro de todas as emoções, tudo que acontece no canal, e eu respondo todos os inscritos, pode mandar sua mensagem, que ela será respondida, agora bora terminar com chave de ouro também, no Campeonato Brasileiro, estamos na sétima posição, depois de ter ganhado o ano passado, hoje precisamos terminar entre os seis, pra disputar ali a repescagem da Europa América, os dois primeiros já estão nela direto, bola rolando, e vamos lá contra o Corinthians no Maraca. Aí o goleirão, Walter dá um chutaço pra frente, Miranda disputa, ganha com o Campbell, bola pro Guerreiro, tentou o drible, conseguiu passar do Balbuena, bate pro gol, Walter ficou com a bola. Renato Augusto, bola com o Daniel Alves, vamos lá Flamengo, vamos pra cima deles, Lucas Paquetá trabalhou com o Diego, recebeu o Roger Guedes, foi pra cima do Fagner, dentro da área, ficou travado, Diego no rebote, chama dois pro drible, toca bem com o Lucas Paquetá, girou, olha o gol do Mengão, pra fora. Primeiro tempo teve poucas chances, já vamos pro segundo, bola rolando. Esse é Lucas Paquetá, controla o jogo, saiu da falta aí do Gabriel, toca com o Diego, o Roger Guedes, vem encostando com ele, o lateral esquerdo do Flamengo é o Jorge, bola forçada, ainda deu passe, corta bem a defesa corintiana, tenta o contra-ataque com o Kazin, muito vaiado o Kazin, o Daniel Alves não quis nem saber. Vai Miranda, tentou um calcanhar, volta de novo, bola pro Mengão, aí Campbel, quem sabe agora, Paolo Guerreiro com o Diego, correu o Roger Guedes, a bola é pra ele, escapou da falta, acelerou, opa, pegaram ele, ia ficar na cara do Walter, era o Balbuena, cartão amarelo pro Paraguaio. Na cobrança tá o Lucas Paquetá, é um pouco longe, ele vai mandar assim mesmo, caprichou, mas a bola foi muito, muito, muito alta. E o Flamengo vai mexendo, o Marlos Moreno entrando no lugar de Joey Campbel, ele vai pra esquerda e o Roger Guedes passa a jogar na direita. Tentou passar do Hever, ele briga, vai valente Hever, ficou com a bola, tocou errado, Júnior Dutra pro Clayson, dentro da área, olha o Corinthians chegando com perigo, matou no peito, Daniel Alves pega, é hora do Mengão ir pro contra-ataque, enfiada de bola com o Marlos Moreno, ele corre muito, o Guerreiro foi pra área, o passe é pra ele, corta a defesa corintiana. Vem de novo, Renato Augusto afasta, Diego domina, toca pelo meio, 81 minutos, aí Roger Guedes recebeu na boa, tá impedido, ô, Roger Guedes por muito pouco. O juizão dá apenas um minuto de acréscimo, Marlos Moreno correu, roubou, mas tá marcada a pauta. Vai o Corinthians, mais um ataque no finalzinho, Hever corta, corta mal e fim de papo. 0x0 no Maracanã, começamos mal demais. E não dá pra entender, molecada, a gente tava jogando muito, fazendo muitos e muitos gols, de repente o time parou de produzir. Não estamos tomando, mas também não estamos fazendo. Olha só, ainda mantivemos a sétima posição, estamos um pontinho ali do G6, os quatro ali, os dois primeiros, aliás, já estão classificados pra Europa América, e do terceiro ao sexto vai ter aquela disputa pra ver quem classifica. Atrás deles tem Sul-Americano e tal, mas a gente precisa honrar esse manto e vamos com um jogo de seis pontos agora, contra o Palmeiras, antepenúltimo jogo. O jogo vai ser fora de casa no estádio deles. Allianz Parque vivendo uma adrenalina, tanto o Palmeiras e o Flamengo buscando essa vaga na Europa América. O Verdão ainda buscando o título, faltando três rodadas. Se eles vencerem hoje, os outros dois seguintes vão até a última rodada tentando o título. Ah, Pitu Juizão, borra, toca, começa o jogo. Já distribui lá com o Dudu, Daniel Alves foi, disputou, o Joey Campbell ainda tá no time, tô insistindo com ele, mas se ele for mal, vamos trocar e depois ele não volta mais. Lucas Paquetá, tocou com ele. Joey Campbell, marcação de dois palmeirenses, ele faz o pivô ali, tocando pro Paquetá, na hora de bater, Felipe Melo corta. Os dois que no primeiro turno tiveram uma briga ali, o Lucas Paquetá quase quebrou a perna, depois da pancada do Felipe Melo. Tocou errado, bola palmeirense, Renato Augusto, conseguiu pro Mengão, vai pra cima deles, Roger Guedes, por cima do gol. 42 minutos, vem o Palmeiras de novo, o Lucas Lima botou na frente, bateu pro gol na trape, depois da defesa do Diego. E vem o Flamengo tentando contra-ataque no último lance do jogo. Tocou errado, Renato Augusto, ela volta mais uma, pro atacante Dudu. Tava impedido, tava na banheira. Daniel Alves vai mandar pra frente, Juizão termina a primeira etapa aqui no Allianz Parque. 0 a 0 de novo, o Flamengo não faz gols. E eu perdi a paciência com o Campbell, já coloquei agora o Alvarez, vamos tentar ele pra ver se dá certo, bola rolando, o Flamengo já perde. Felipe Melo, vai o Diego tentando roubar, ele é valente, ele é raçudo, tem muita força física, vai protegendo, chegando na linha de fundo, cruzou, dominou Dudu, guardou o golaço. Gol do Palmeiras, Dudu, o que é isso? O Felipe Melo veio carregando a bola até a linha de fundo, ninguém toma dele, cruzamento, Daniel Alves falhou, o Heber passou direto, o Mata no peito e fuzila 1 a 0. A bola já tá no Diego de prima com o Roger Guedes, Paulo Guerreiro corre, recebe, espera a passagem do campanheiro, olha o Roger Guedes, linha de fundo, cruzamento, o Alvarez tira, defesa volta de novo, vai se sapando o Palmeiras e tenta agora um contra-ataque. Lucas Lima, pro Dudu, mais atrás com o Tietê, Mike, toca bem o Daniel Alves, rouba essa, pede aí o Alvarez, bola pra ele, vai chegar, chegou na frente, acelera pro Mengão, linha de fundo, deixou o Mike no chão, deixou o Mike na saudade, bola pro Guerreiro, bateu pro gol, no travessão, essa bola não entra, vem de novo o Renato Augusto, agora deu mole, que ela sobrou de presente pro Dudu, botou na frente, o Miranda é mais lento, carrega o atacante palmeirense, já fez o gol da partida até o momento, cruzou, corta aí, vamos Mengão, vamos Mengão, Renato Augusto, Lucas Lima, Lucas Paquetá, aliás, bola pro Paolo Guerreiro, vai lançar, é o Roger Guedes, tá marcado impedimento, muito impedimento, Alvarez tomou, sobrou com o Paquetá, pro Roger Guedes, tentou o drible, conseguiu, Marcos Rocha ficou, aí Paulo Guerreiro, toca bem, pro Roger Guedes, perde o Diego, pode até bater, já tá o Felipe Melo, na marcação dele, Dudu protegeu, mas protegeu muito mal, bola do Mengão, Lucas Paquetá, vai pra linha de fundo, Felipe Melo na marcação, deu o passe pro Alvarez, é agora pra caprichar, manda pro gol, explode na defesa, escanteio, e vamos Alvarez, mesmo na cobrança, botou na área, nas mãos do Everton, no último lance, talvez do jogo, Thiago Martins, corre bem, bola pro Mike, e acaba o jogo, molecada, que isso, mano, que isso, o que que tá acontecendo, perdemos fora de casa, do Palmeiras, agora, vamos ver a situação, aqui na tabela, faltando, esse jogo, e mais um, pra terminar o campeonato, a gente precisa, chegar no G6, e caímos, pra oitava posição, quatro pontos, o Atlético Paranaense, ou seja, não podemos, deixar de ganhar, um jogo, que a gente perder, que já era campeonato, vamos pra cima, contra o líder, Atlético Mineiro, e Flamengo, o jogo, vai ser no Maraca, pelo menos isso, e apesar, da péssima fase, do time, a torcida, continua ajudando, olha só o estádio, que beleza, vamos pra cima deles, na penúltima rodada, Flamengo, e o Galo Mineiro, Atlético, passe de bola, do Rubro Negro, o Juizão, deu o apito, bola rolando, vamos pra cima, logo de cara, Joey Campbell, mais uma chance, pra ele, enfiada de bola, pro Costa Riquenho, quem sabe agora, marcação do Galo, já ficou, que finta linda, que finta linda, o chute, veio mal demais, jogou tudo, fez tudo certo, na hora, de tirar o 10, ele tirou zero, e o Mengão, vem de novo, pra cima, Joey Campbell, parece que hoje, ele tá querendo o jogo, deu passe, pro Paquetá, a bola veio, meio quadrada, recuperou, Diego, aciona na esquerda, o Roger Guedes, vem pro cruzamento, encarou, Gustavo Blanco, pegou na boa, vai pro passe, travado ainda, com o Guerreiro, defendeu, defesaça, do Vitor, São Vitor, pra salvar, o Atlético Mineiro, e a escanteio, vai Campbell, na cobrança, bola pro Diego, deu uma casquinha, nela, no travessão, e voltou pro Vitor, é o Wilson, é o Wilson, hoje, o segundo goleiro, do Atlético, deu sorte, agora, vai Mengão, Flamengo, tá procurando, é contra o líder, disparado do campeonato, Roger Guedes, ex-Atlético Mineiro, acabou dando mole, o Carlos girou, Miranda veio na marcação, já invadiu a área, olha o perigo, bateu o Diego, manda pra escanteio, cobrança é do Luan, 41 minutos da primeira etapa, bola na área, Jorge tirou, Renato completa, ainda sobra, viva, dois minutos de acréscimo, falta com o Otero, botou na área, tirou a defesa, volta de novo com ele, o venezuelano é bom no chute, cruzou, foi na área, Heber corta, vem mais uma do Galo, Patrick, pro Gustavo Blanco, tentou o passe, Paquetá, manda pra frente, acaba o primeiro tempo, e vamos pra segunda etapa, Orlando Berril, entrando no lugar do Campbell, fez uma bela jogada ali, a finalização que ele pegou, mas não foi tão mal hoje, mas Roger Guedes, o Mengo precisa do gol, precisa sonhar ainda, com essa Europa América, do ano que vem, Lucas Paquetá, guerreiro, olha a jogada linda, jogada linda do rubro negro, Daniel Alves tentou tirar demais, ainda bem com o Renato, protegiu, tocou no Dani, Paolo Guerreiro, pode ir pro chute, prefere no Diego, vai carregando, deu passe pro Roger Guedes, e fuzila, gol, do Flamengo, e é dele, Roger Guedes, ex-jogador do Galo Mineiro, aproveitando um belo passe do Diego, falou meu filho, empurra pra rede, sai pro abraço, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, Zagueirão do Mengão, bota o Roger Guedes, aciona o Diego, tá com ele o Paquetá, recebeu na boa, bola pro Berril, tá livre, tá livre, é pra fazer, mandou pro gol, pegou, sobrou o Guerreiro, gol, do Flamengo, Paolo, Paolo, Guerreiro é o nome do cara, o peruano, fuzila pras redes, bota o segundo do Mengão, o Maraca vem abaixo, com essa emoção, Tomás Andrade invadiu a área, bateu pro gol, ela foi pra longe, tiro de meta, que Diego já cobra, 72, enfiada pro Jorge, bota turbo nesses pés, Jorge, acionou, Roger Guedes, pediu na frente, ficou marcado, aí Paolo Guerreiro, deu o passe, volta de novo, ele briga, manda de calcanhar, enfiada do Paquetá, quase que chega no Berril, Renato briga, o Flamengo tá com uma raça absurda, Diego pro Berril, vai correndo, a defesa não acompanha, ele manda pro gol, e espalmou, corta a zaga, Jorge, bola com o Renato, pro Diego, vamos Mengão, vamos Mengão, Roger Guedes, vai, livra, 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 bate, sobra, vai com o Berril, é agora, cabeceio pra fora, 45, 3, já cresce, o Flamengo só protege, o Galo vai reconhecendo, que o Flamengo fez um partidaço, aqui no Maraca 2x0, vai terminando a partida, Casares tenta mais um, pro gol de honra do Atlético, Tomás Andrade, pulou 2 no carrinho, o Flamengo tem raça, aí corta de novo, o Diego manda pra frente, fim de papo, destruímos o líder do campeonato, pelo menos a gente tá de cabeça erguida, agora vamos torcer pro sexto colocado, ter perdido, e a gente ir pra última rodada sonhando, e estamos sonhando sim, molecada, o Atlético Paranaense empatou, Mengão subiu pra sétimo, estamos dois pontinhos, ou seja, temos que vencer esse jogo agora, e torcer pro Atlético não vencer, de repente o empate deles, pelo saldo de gols a gente tem mais, conseguimos ultrapassá-los, mas não adianta nada, porque o jogo é justamente contra o Atlético Paranaense, é a partida do Mengão, precisamos vencer, porque o Grêmio é o oitavo colocado, e se eles vencerem a gente empatando aqui, ficamos fora da próxima Europa América, a partida vai ser de novo, mano, no Maraca, rubro negro todo de preto e vermelho, o furacão também é rubro negro, mas vai jogar de branco, então se bora. E dá uma ligada no Maraca, todos os jogadores concentrados, última rodada do campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro já é o campeão, mas a gente carimbou a faixa deles, agora o negócio é contra o furacão, lembrando que o Grêmio ainda está na disputa também, se eles vencerem, a gente tropeçar aqui com um empate, ficamos fora do campeonato do ano que vem da Europa América, vamos com tudo Mengão, aí a gente conseguindo a sexta posição, brother, é fase de grupos, mata, mata, para a gente conseguir na repescagem, ir para o grupo de fases da Europa América, é muito confuso, só os dois primeiros que já se classificam direto, autoriza o árbitro, bola rolando, vamos Flamengo, esse é Diego, deu passe para o Roger Guedes, vai Mengão, vai Mengão, acelera no início, o Campbell está de titular novamente, eu estou acreditando nele, Diego para o Paquetá, e chegou no Campbell, é agora a penalti em cima dele, penalidade, cartão amarelo para o Nicolas, valeu insistir no Campbell, valeu ele ganhou esse pênalti para a gente, mas não temos o Dourado para cobrança, vamos ver quem está mais adepto, o Paquetá já perdeu vários e vários pênaltis, mas eu vou acreditar nele, eu sou mais Lucas Paquetá na cobrança, o moleque tem luz, é iluminado, vai ele para a cobrança, caprichou, Paquetá perdeu o terceiro pênalti esse ano, lançamento para o Bergson, afasta bem a defesa, Daniel Alves, Joey Campbell, encosta com ele, o Paquetá bola na frente, Lucas Paquetá perdeu o pênalti, está devendo, mas o moleque joga muito, vamos acreditar no futebol dele, vai encarando todo mundo, fazendo um jogadaço, vem para a área, deu o passe, Roger Guedes disputa, bate, que isso, o Bandeirinha já assinalava impedimento, e o Cascardo acelerou aqui para o Atlético Paranaense, veio chegando o Furacão, Miranda corta, Renato fica na sobra, tentou o drible, deu mole, deu mole demais, bola ainda com o Furacão, Cascardo, vai o lateral direito, rolou para o Bergson, protegeu do Renato, bateu para o gol, tem pressa o Flamengo, já vem mais uma saída, bola com o Campbell, toca no Paquetá, pede na frente, corre, feito louco, é bola para o Mengão, é bola para o Mengão, alguém chega na área para tocar para o gol, ele manda na trave, e tira a sobra, vem com o Paquetá, o Flamengo está com tudo, o Campbell está jogando demais hoje, Daniel Alves acabou perdendo, tentou fazer graça, não é jogo de graça, vai Renato, perdeu, o Juiz termina, o primeiro tempo, esse é o personagem, Lucas Paquetá, está aí o Jorge, já enfia essa bola para o Roger Guedes, vem com ele, Paolo Guerreiro, o Paquetá está pedindo, recebe, Joey Campbell, posição legal, posição legal, vai o passe para o Paquetá, foi travado na hora do chute, me parece que foi pênalti, mas o Juizão estava dentro do lance, mandou seguir, vem Daniel Alves, é pressão, rubro negro, carioca, o rubro negro do Paraná, vai se segurando, bola com o Campbell, Lucas Paquetá, para o Diego, pode bater, tocou no Roger Guedes, e segue o jogo, 60 minutos, vai Renato, ganha, Paolo Guerreiro, para o Campbell, fazendo uma grande partida, enfiada para ele, deixou o Roger Guedes, na cara do gol, o Juiz está marcando impedimento, anulou, 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 não valeu, o gol do Flamengo, ao 63, Daniel Alves, Lucas Paquetá, vem de novo, com o Campbell, tabela entre os dois, está funcionando muito bem, olha o Paquetá, jogadaça do moleque, jogadaça do moleque, tirou do goleiro, tirou demais, 42, 43, agora, bola para o furacão, Bergson, dois minutos de acréscimo, bola para o Paquetá, quem sabe agora, vai o moleque correndo, marcação toda em cima dele, três jogadores, escapou, levou vantagem no lance, toca atrás para o Daniel Alves, é hora de chutar, é hora de chutar, bate para o gol, nas mãos do Santos, vai acabar o jogo, o Flamengo destruiu, mas não conseguiu abrir o placar, fim de papo, termina o campeonato agora, é moleque, lutamos até o final, não fizemos o gol, tivemos a chance aí no último lance, o furacão manteve a sexta posição, e o Flamengo terminou em oitavo, já que o Grêmio conseguiu uma virada sobre o Santos, virada sobre o Santos, Grêmio em sétimo, Atlético em sexto, Flamengo em oitavo, ano que vem aqui, a gente não vai estar disputando a Europa América, nossa cara, triste, final de série dramática aí para o Mengão, mas a gente tem que terminar de cabeça erguida, olha só, os que estão subindo aí para a Série A do ano que vem, Ponte Preta, Esporte está caindo, Botafogo e Vitória, a gente ganhou o ano passado, conseguimos o Brasileirão, viemos com tudo nessa Europa América, caímos por esse time ali embaixo, o Real Madrid nos eliminou nas semifinais, acabou a série aqui de um jeito que eu não queria que acabasse, mas como vocês sabem, aqui a gente não dá reset, o resultado é original, não gravamos várias vezes até conseguir o título, porque senão fica sem graça, a gente mostra o que realmente acontece, eu espero que vocês tenham curtido essa série, muito obrigado de coração, segunda vez que a gente faz, e eu fiz por amor, vocês estão ligados que eu sou flamenguista, agora é partir para a série do Fortaleza, rumo a estrelata aí, esperar o PES 2019, também vai estar foda demais, muito obrigado por assistirem até aqui, geração gamer, aqui é com emoção de verdade, até a próxima! Tchau!